Daí pra pior, mano. Nossa, tem um aqui maravilhoso! A gente precisa ver esse, mano. Vamos lá. Mulheres tomando fora de homens Sigma. Meu Deus, isso aqui deve ser maravilhoso. Olá pessoas, quem nos fala? Sou eu, MyConquist. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito de todos vocês que nos assistem aqui no canal MyConquist. Estou com o Francisco Salete, o Saletinho, o famoso Saletinho. Estou aqui com o Henriquinho. Vai esplanar, vai esplanar. Rico, Rico, Rico. Eu acho que ninguém sabia que o sobrenome do Kotaka era Henrique. Mas é só Flávio Henrique Kotaka? Flávio Henrique e Vitorino. Ah, Vitorino. Vitorino. Esplanou o sobrenome do Kotaka. Estou aqui também com o Gustavo Lange, mais conhecido como Lange. E aí, Wally, mano. Beleza, Príncipe Manó. Ótimo Natal pra você também, meu. Ou Lange, né? Ou Langerie. Langerie. Não, o contato do Gustavo foi o Gustavo Lange. Feliz Natal pra você também, mano. Só esse ano que eu mudei pra GS. GS? GS? É GS, que eu tiro toda a vogal do nome de todo mundo. Eu já tava ensando no chat? Não sei por que eu faço isso. KTK. O meu era da KTK. Ainda é KTK, tá ligado? Eu tiro a vogal do nome de todo mundo do WhatsApp. Eu não sei por que, mas eu acho mais fácil de procurar. Mas é isso, rapaziada. Tamo aqui. Feliz Natal, Pedro. E aí, Meguminho. Como é que você tá? Obrigado pelos oito meses, mano. Feliz Natal pra você também, hein, príncipe? Obrigado, mano. De coração pelos oito meses. Mais um vídeo. Já, Jornal, pra caralho, mano. Zinho para o YouTube. Ô, JV, mano. Mó boot estiloso, mano. De verdade. Geralmente, eu não ligo mais pra roupa, né? E nem ligo porque os outros vestem também, mano. Mas o seu boot é muito bonito, mano. YouTube. E bom, tem um meme aí que tá viralizando bastante. Eu nunca fiz vídeo a respeito dele. E aí, eu acho que eu nem vou. Vai depender de como vai repercutir no ano que vem. Porque é bem michado ainda, né? Que são os memes Sigma. Eu ia dizer Red Pill, mas não é nem Head Pill, né? É Sigma mesmo. Que é os caras, né? Que se você não conhece o conceito Sigma, vá pesquisar. Nossa, textão, mano. Kyrie, eu não faço a menor ideia do que você tá falando, mano. Mano, alguém pode ler o texto do Kyrie e traduzir pra língua portuguesa, por favor, mano? É, tem vídeos aqui, tá ligado? Que é basicamente assim. Nossa, Zéio, para. Por que você tava continuando, Zéio? Assim, você já deve ter visto algum videozinho no TikTok. Principalmente, só tem no TikTok, né? De acontece alguma coisa que o homem rejeita uma mulher. Ele vai explicar, o Lelione. Ele vai explicar agora. Só que tem muito textão no chat. Barba, muito obrigado pelo seu resub de três meses, velho. Muito obrigado pelo apoio na minha live, mano. Obrigado, de verdade, mano, por estar me ajudando e me apoiando dessa forma, mano. Obrigado pelos três meses. Eu tô te zoando. Ah, tá, mano. TikTok, principalmente, só tem no TikTok, né? De acontece alguma coisa que o homem rejeita uma mulher. Aí já aparece o Patrick Bateman do Psicopata Americano. Aparece o Homelander. Aparece todos esses personagens assim que são homens que... Não que odeiam mulheres, né? Mas que são independentes demais ao ponto de ignorarem a existência de mulher. Porque basicamente odia a mulher. Mas... Aí tem vários memes assim no TikTok de homens que rejeitam as mulheres. Aí os caras acham o máximo, tá ligado? Bota o musiquinho e os caralho e tal. E é isso que a gente vai ver hoje. Opa, opa, pessoal. Estou aqui mais um... ...de usar o dinheiro. Use o dinheiro que sobra e não o dinheiro que você usa no seu dia a dia. Valeu, tamo junto e continue com o vídeo. Tem essa moça aqui no TikTok que ela quis fazer uma pegadinha. Que a pegadinha... É um misógino elegante. Tipo isso, é. Pior que é, né? No sentido mais literal. A pegadinha basicamente é sentando no colo de homens. Meu Deus do céu. Isso não é errado? É, é verdade. É isso, mano. Mas imagina o cara faz um vídeo assim, encoxando mulher... Olha lá. Sentou no primeiro, sentou no segundo. Ó, o cara já até tirou uma foto. O cara curtiu também. Os caras curtem demais, né? Aí chegou no cara... Mano, de verdade, eu reagiria assim. Não tô brincando, sério. Mano, eu sou hétero. Gosto de mulher e tal. Mas, mano, de verdade, eu reagiria igual esse carinha reagir, mano. Os caras curtem demais, né? Aí chegou no cara... Eita! Porra, mano. Não, mas sério. A única reação que eu teria de uma mulher sentando no meu colo é empurrar ela. Mas não que eu queira empurrar uma mulher. Eu tô empurrando alguém que senta no meu colo sem a minha permissão. Não, aí vai ver o cara só era gay, tá ligado? Nada contra. Mas pior que... É, eu ia fazer um... Ô, parça, tá bem? Tá tudo bem, mano? Precisa de ajuda? Eu ia falar... É, pior que... Sim, né? Eu acho que era. Ó, vamos rever aqui. A gente vai olhar pelo estereótipo, que é horrível. Mas é... Não, mas... Não, ó... Não, vamos lá. Vamos análise. É a única coisa que a gente tem. A única coisa que a gente tem é a imagem dele e a reação dele. Vamos ver aqui. Eu acho que ele é gay. Tem um indício. Tem um indício. Tem um indício. É, tem um indício ali. Vocês vão falar da mãozinha dele, né? Só porque a mãozinha dele curva. Eu fico assim também. É, pra ver aí. Quando eu vou cobrar falta no futebol, eu fico aqui, ó. Sei lá. Nossa, uma vez me falaram sobre... Uma vez não, várias vezes, mano. E quando eu vou jogar bola, eu tenho o hábito de ficar com a mão assim também. Aí os Mwek zoavam dessas paradas também comigo, mano. Não, é sério. Tem até a... Quando eu crio o meu personagem no FIFA, eu sempre coloco a corrida T-Rex. Ele anda com a mãozinha assim, porque eu corro assim, velho. É, os Mwek me zoavam muito disso, mano. Porque eu corro desse jeito também, mano. Eu não sei por que isso acontece. Eu nunca pesquisei também, né? Sobre isso. Mas... Todo mundo tem um jeito muito peculiar de correr, né, velho? Ninguém tem um jeito específico de corrida, né? Isso é engraçadinho. É, dá pra ver. Olha o jeito que o Cristiano Ronaldo corre. O Cristiano Ronaldo corre quase. Ah, caiu, o Baco falou uma coisa que eu, mano. Mão reta, assim. É, o Cristiano, ele fecha os punhos e corre durão, tá ligado? O robô, né? O Ralland corre pra cabeça pra baixo. É, com a cabeça pra baixo, assim. Tem uns caras que correm com a perna pra cima, a perna vai fazendo... O áudio tá desincronizado, que agonia, mano. É, com a cabeça pra baixo, assim. Tem uns caras que correm com a perna pra cima, a perna vai fazendo... Vai cavando. Vai cavando. Coloca a mão fechada, assim, ó. Quem apareceu na frente, né? Vamos pro próximo. Isso aqui é em português. Vamos ver. Sabe me dizer que horas são? Puts, pior que não. Acabou. Quer acabar a minha bateria? É hora de... É, mas isso aqui é combinado. Me dá uma chance. Sabe que horas são agora? Ai, mano, mano, de verdade, de tudo que existe nesse mundo. E olha que eu já vi muitas coisas, mano. Eu já vi todo tipo de pessoa, todo tipo de ser humano. Já vi pessoas que nem pareciam ser humano, pareciam um animal. Mas, mano, esse tipo de vídeo são os que mais me dá nojo, nossa. Me dá ânsia de vômito, mano, de verdade. É hora de me dar uma chance. Sabe o cara de tomar uma hora? Cara. Olha, sei lá, vai uma louça pro cara. Caralho. Nossa, que vídeo ridículo, né? Eu acho que ninguém responderia tão rápido assim. Talvez ele deveria ter pensado. Mas na hora, assim, é difícil, né, mano? Milagre que a Lu falou machista. Ah, eu já sou mais aberto. De nada, né? Sim, claramente. Mas, cara, eu acho que tem que ser assim que tem que responder mesmo, tá ligado? Caralho, cega. Forma machista? Não, não é machista, velho. De lavar louça? Não, é lavar louça um pouco complicado, né? Podia fazer. Acho que ia estar na hora e você ia arrumar o que fazer. Ponto. Como assim, Maliki, mano? Eu fiquei real curioso. Homem dá em cima de uma mulher, a mulher vai falar assim, vai campeonar um lote. Não, pior que faz. Pior que eu acho que tem murinho que vai fazer isso. Vai rebocar uma parede. Será que tem uma mulherada que fala isso? Não, velho. Deixa aqui. Oh, é verdade, né? Devia ter mulher. Oh, as meninas deviam responder desse jeito, né, mano? Mano, vai rebocar a parede. Devia ter, né? Deixa aí aqui nos comentários o que vocês acham disso. É, mano. E vamos ver os comentários aqui. Frio e congelado, tá? Combinado não passa a mesma vibe. Pior que não passa mesmo, velho. Faz mais, cara. O cara que curtiu o meu comentário. E esse meme aqui, ó. Esse meme aqui. Esse foi o meme que mais saturou rápido na história. É o novo representação da misoginia. Vamos brindar o dia de hoje. Com o amanhã só pertence a Deus. Vamos ver o próximo. Oi, Yakut. Boa noite, meu amor, mano. Feliz aniversário pra você, princesa, mano. Vai arrumar um emprego. É, mano. Devia ter, né? Vai encher uma laje. É, mano. É muito foda. Aí ela pergunta aqui. Você pode me dar um beijo por um dólar? O pior é que o ator já até falou pro pessoal parar de usar ele nesse tipo de meme. Não, mas você aceitou o trabalho? É tipo você chegar. É tipo o Tobey Maguire chega em público. Aí, rapaziada, para de fazer edite minha de Homem-Aranha. Porra, mano. Vamos ver. Você me beijaria por um dólar? Claro. Ok. Ah, ela perguntou se beijaria ele por um dólar. Aí vamos ver. Você me beijaria por um dólar? Claro. E ele falou claro. Ok. Você me beijaria por um dólar? Eu acho. Eu posso. Sim. Você me beijaria por um dólar? Sim. Absolutamente não. Caralho. Não foi o não. Foi com certeza não, tá ligado? Aham. E esse molequinha aqui... Mano, esse vídeo aqui tá maravilhoso. Eu queria que o Michael fizesse mais disso. Ele tem um jeitão que é melhor não mexer com ele na escola. Ali, Maric, isso acontecia comigo também, mano. Mas eu nunca cresci desse jeito, não, mano. O que aconteceu é literalmente igual comigo. Eu só tô falando. Melhor não... Nossa, Giorno, não vou isso não. Eu mexer com esse rapaz aqui na escola. Estados Unidos, né, cara? É verdade, Estados Unidos. E aí, o G meio urtino, não sei pra onde está seu nome, mano. Eles vão de a galera. Vamos pro próximo aqui. Moço, licença. Diz uma coisa. Você sabe beijar? Sim. Quer me ensinar? Eu nem contei minha boca no vídeo. Nossa, velho. Nossa, esses vídeos são muito ridículos. Meu Deus do céu. Esses vídeos que são combinados me dão... Desnecessário, né, cara? Desnecessário pra... Da gastura, mano. Caralho. E combinado também, né? Ah, Yakuti, perdão, mano. Desculpa, é porque eu tava pensando no vídeo. Perdão. Feliz Natal. Não vem daquele negarinho, cara. Mais um. Esse aqui parece... Esse aqui é real. Ah, esse aqui é muito bom. Ah, Yami, não funciona assim, príncipe. Boa noite pra você também. É... Assim, dá pra você fazer, né? Se você fizer, me avisa que eu mostro na live. Esse aqui é muito bom. Ele entrega uma flor pra mulher, aí vocês vão ver. Eu jurei que cê ia contar. Caralho. Isso é da hora. Não, seja sincero. Esse ficou legal. Não, sejam sinceros, não. Não, de verdade. Tô me sentindo um monstro, porque isso aqui eu achei mó da hora. Com a mulher, aí vocês vão ver. Eu jurei que cê ia contar. Ah, que da hora. Ah, eu tô me sentindo um monstro, mano. Eu achei isso mó da hora, velho. Esse bebêzinho no final, é simples, né? Ué, esse aqui é bom, velho. Esse aqui é bom, porque a mulher, tipo assim... E dá pra ver que foi sincero, mano. Ele não combinou com a menina. Dependendo da mina, né? Como são adolescentes e tal, né? Tu vai entregar a florzinha pra ela, ela vai falar... Pô, quem esse cara pensa que é? Depende da mulher, né? Mas vamos dizer assim que é uma mina fútil. Ô, Yami, quando você terminar, me manda no Discord, se você conseguir. É, conhecidinha... Não, eu faria isso. Que saco, tô me sentindo um monstro. Tem 5 mil seguidores no Instagram. É o que ela vai pensar. É o que ela vai... O que esse cara pensa que é? O que ele acha que é? Aí tu pega a flor de volta, depois de amarrar o tênis... Vai mexer com a mente da moça. Vai dar uma bagunçadinha. Responde sim, Aguilhoni, mano. O brilho sumindo. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Que ele... Isso aqui tem muito... Nossa, tem 11 pontos... Ah, é que tem 6 milhões de vídeos. Vai, mano. De curtida. Imagina quantas views esse vídeo não tem, mano. Eita, porra. A mena chorou. Aí tem esse moleque aqui, cara, que... O papel dele no TikTok é ser parecido e imitar o Patrick Bateman do... Do... Do America Psycho. Olha a cara dele toda. Todas as caras dele é parecida, tá ligado? Ele ficou triste por ela. Oh, velho. Não se faz isso, cara. Ficou triste pela mulher, cara. Um verdadeiro... Mano, esse vídeo é sério. Sigma não faz uma dama chorar, mas sim faz ela rir. Mesmo quando ela nos faz chorar. Olha. Gente, ele jogando e ninguém... Mano, esse vídeo é sério. Não é possível. Atenção para as duas meninas que querem namorar com ele. E ainda tem eu. Pega aí, como é que é, como é que é, como é que é? Como é que é? Pega aí. Dama chorar, mas sim faz ela rir. Mesmo quando ela nos faz chorar. Olha. Gente, ele jogando e nem dá atenção para as duas meninas que querem namorar com ele. E ainda tem eu. E ele nem dá atenção, gente. Mas tá certinho. Eu ia falar, é eu aí, ó. Tá, se chama o quê? Homem. Se chama o quê, gente? Tô forçando o moleque a ficar falando. Caralho, eu tô me sentindo mal, porque é possível, mano. Só que eu não ia estar jogando um jogo de corrida ali. Eu ia estar jogando um FIFA. Uma mulher que ia pegar a mulherada, velho. Não entendi, mano. Para simplesmente, pode não gostar de mulher. Também. Pode gostar de homem, tá ligado, velho? Mas não, ó. Tem um monte de mulher aqui. O cara querendo jogar videogame, velho. É, já pensou? Que cara virgem, né, mano? Tem um monte de mulher e o cara quer jogar videogame. O cara quer ficar quieto na dele. As ideias desses caras, mano. Que que é isso, velho? É muito coisa... É muito coisa de tia, tá ligado? Para lá um bagulho desse. Mas o que que realmente dura mais? Uma gameplay ou um... Eita. Realmente. Bom ponto, né, velho? Ah, esse aqui... Esse aqui me quebrou demais, velho. Que essa moça aqui... Eu não fui com a cara dessa mulher aqui. Eu realmente, tipo... Desnecessariamente ela está de toalha. Não, calma. Não, tem um motivo para ela estar de toalha. Não é necessário, não. Se liga. Pedi um iFood que eu vou atender um entregador de toalha. Ah, mano. Vamos lá, vai. Vamos ver. Caralho, velho. Corredor. Oi. Valeu. O cara só meteu um valeu. Cagou para a mina de toalha, velho. Nossa, que dó. Nossa, ela achando incrível. Não, ué. Eu não entendi nada, mano. Ué. O cara simplesmente cagou para ela de toalha, tá ligado? Eu não entendi nada, velho. Não, mas isso aí é terceiro. Tipo, o cara está trabalhando, tem namorado. Por que que ela achou legal? Ela... Até dá para ignorar. Mas se ela estivesse pelada, eu acho que dá. Não, não, mas qualquer pessoa pelada não dá para ganhar, não dá para rejeitar. Mas tipo assim, o cara está trabalhando ali, tá ligado? O cara está, mano, o cara está puto da vida. Ele tem que, mano, ele está puto. Quanto mais entrega ele fazer, mais dinheiro ele ganha. Pode ter certeza que no caminho que ele estava indo entregar o lanche dela, ele já tinha que... Ele já tinha mais três para entregar. E aí, mano, é isso, me deu vergonha alheia, tá ligado? Sinceramente, me deu vergonha alheia, mano. Por ela. Porque no lugar dele, eu falei, a maior coisa é fazer, ô. Obrigado, moça, ir embora. Uma mulher de toalha, ele cagou para ela, tá ligado? Ô, bora fazer um TikTok assim também, Michael? Receber o entregador de toalha. Nossa, vamos, não. Eu faria, eu faria, mano. Eu ainda falava, boa noite, príncipe. Não, 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 não. É, sim, ô, ao ele, mano. Geralmente, mano, o entregador aí só quer ir embora também, mano. Como é que é? 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 100 reais. 100 reais? Nossa, e você ia falar que ia ser de graça? Cara, mano, você pega de graça desse mundo. Nossa, mas eu disse assim. Ah, eu não ouvi nada do que ele falou aqui, só. Cara, pô, pior que esse zinho é, muito bom. Pô, não dá, Davi, mano. Do nada, você quebra com uma coca e o mini Messi, pai, mano. Hein, cara, Messi me pegou muito. Do nada o Mr. Bean ali. É, e sabe o que é foda, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não queria nem falar isso, tá ligado? Mas eu me identifico muito com a estética Sigma, sabe? Os personagens, a música e tal. Eu falo, mano, isso aqui é muito adolescente, eu tenho 26 anos de idade. Eu tenho que olhar pra isso e falar, pfff, coisa de jovem. É isso que eu tenho que pensar, não tem que... Cara, mano, eu gosto muito do Michael. Eu gosto muito desse cara, mano. Que me senti representar, cara. Eu gosto muito do Michael. Tipo, eu acho que vocês devem ter sentido um pouco disso também, né? Tipo, é porque, o que acontece? Esses memes aqui, eles são muito escrotos. Só que a temática dele, a temática é a que a gente gosta. Que a edit é estourada, sabe? Botando uns personagens meme, tá ligado? Aí a gente acha legal. Só que tá num meme ruim, entendeu? Acho que é isso que o Michael deve ter sentido também. Tipo, a gente acha legal porque é uma edit e tal. Igual quando aparecem aquelas montagens do Capitão Pátria fazendo essa parada, entendeu? Caralho! Nossa senhora! Eita porra! Nossa, mas ela mereceu, hein? Com certeza! Esse aqui também acho que não foi montagem não, mano. Otária, velho! Botão Pátria, eu já não entendi. Mas, pô, é realmente, a menina já apertou o botão porque o cara é baixinho, né? Não, o cara é baixinho não! O cara não é baixo, começa aí, tá ligado? Ah, aqui é o MC Rian Sigma, né? Ah, esse é brabo. Esse é monstro. O revoador que não revoa. O que é que eu achei da hora? Eu sou monstro, né? Caralho, velho! Tá, e não precisava limpar o rosto também, né? Exagerou. Eita! Nem chegou, tá ligado? Pô, mas tem vários vídeos do Rian SP da mulherada tentando beijar ele, velho. Ó o outro aqui. E noooossa! Pô a cara dele, tipo assim, sai, 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 sai. Esse cara é engraçado, velho. Sigma se aproxima da fêmea, beta, com o intuito de acasalamento. Meu Deus. Porra, bicho Obrigada, homem, que ouviu Ai, esse vídeo me desmontou Ai, esse vídeo me desmontou Mano, vai tá maluco, velho Que vídeo maravilhoso Porra, bicho Obrigada, homem, que olhou para mim e decidiu não ajudar Vai, 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 vai da merda Vai, 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 vai da merda Caralho, velho Caralho, velho Não entendi nada Mas aí é mancada, porra Era pra ele ter ajudado ela Mas ele olhou pra ela Porque ela falou Obrigada, homem, que olhou pra mim Obrigada, homem, que olhou para mim e decidiu não ajudar Vai, 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 vai da merda Vai, 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 vai da merda Não tem ninguém olhando pra ela Caralho, velho Ah, mas aí é mancada, porra Aí, aliás, podia ser o Ajká É outra situação, né, velho Mano, eu podia soltar na cara dela e morrer Exatamente Mas pior que tu fez um vídeo Só sobre os caras ajudando as meninas na academia Cadê? Acabou depois? É Não, parece... É que depois começaram a zoar de que os caras só ajudam a mulher Os caras pararam de ajudar a mulher Ah, não, na academia que eu vou lá Os caras não pararam até hoje Principalmente os professores, né Com todo respeito aí, os caras Principalmente eles Mas enfim, rapaziadinha Este é o vídeo Ai, tá, fora de áudio Tá sincronizando Mas que vídeo ótimo, mano Caralho, que vídeo...